Música Fala rapaziada, beleza? Wolfgang, sejam bem-vindos a mais um vídeo E bom, pessoal, o Edom aqui novamente Com o Skywars, com o João, né? Vocês gostaram pra caramba daqueles Skywars com ele João, sabia que pegou 6 mil likes com vocês, João? Ah, eu sei Eu sou, eu sou Bacana Eu sou bacana Você é bacana? Sou batuto Então, galera, espero que vocês gostem Se vocês querem mais o João aqui no canal Deixem aqui o like pro favorito e passem lá no canal dele Que é muito importante Eu até não quero muito o João aqui no canal, não, pessoal Vocês estão ligados, né? A mãe dele, vocês sabem como que é Me paga pra ser amigo dele, né? É, pô Então, é isso aí, galera A gente vai entrar aqui numa sala E a gente... Eita O quê? Nossa, eu fui pro outro lado do mapa Ah, é, é, é A Perture Plate que teleporta Mas, é isso, pessoal A gente já volta Vamos, pessoal Voltamos de primeira partida Vamos lá O João tava falando Alguém lembra quando o João jogava HG comigo Com uma skin do vovô do Homem-Aranha, velho? Aquela skin era feia, hein, João? Ai, meu Deus Melhor skin Pelo amor Tá, vamos pro meio, Jogão, Victor Nossa, eu comecei com a espada de ouro Eu comecei com a espada de pedra, parça Aí... Ah, já pulo porque hoje eu tô pro crime Aí no meio não tem nada, idiota Dane-se, lógico O que tem aqui, ó O que tem aqui, ó O que tem aqui, ó Então, eu quero não ver pra... Opa, opa, tô bem Agora tô bem, João Cadê você? Tô aqui em cima da... Ah, vai se ferrar! Você morreu? Morri Nossa, eu quero ver você ganhar sozinho também, vamos ver Vamos ver se vai ganhar sozinho Vamos lá, e coloca a câmera em mim aqui, ó Vamos ver se vai ganhar sozinho É, eu tô na varanda do meio aqui, ó Eu tô vendo, tô atrás de ser É? Você não olhou pra trás pra ver, né? Ó, eu fiquei olhando, tá vendo aquele ali, ó Ah, não, é do meu time Deixa Ué, vamos fazer um seguidinho, ó Tudo que eu mandar você vai ter que fazer, tá? Então vai, João Mata aquele cara lá na... Lá na sua frente, lá Aqueles caras lá Lá do... Da ilha vermelha? Joga a perla lá Ah, ele tá querendo me testar, né? Errei até O song já acertei Aí já comecei aqui, ó Aqui, ó Você não vai matar todos, né? Meu Deus Cara, ficou errei Tem mais dois Vamos ver se eu consigo matar todo mundo, o time inteiro, vai Nossa, agora você vai conseguir matar Tem outra aí Vai, vovô Homem-Aranha Vai, vovô Homem-Aranha Vai ficar aqui, ó Ó, e tem outra ali em cima Vai, João, vamos ver Vamos ver se vai conseguir Abre o negócio, é mais fácil Ó, esse daí não tá FK, hein? Esse daí não tá FK Eu tô tentando colocar fogo no chão aqui, ó Matou? Nossa, arrasador de times Você matou o time inteiro? Matei Meu Deus Tá, agora tem todo o time vermelho, João Deixa eu ver onde que eles estão Time vermelho Ó, ó, tem um lá em cima Tem um lá em cima pagando de zoeiro De geleiro, hein? Ai, cara Pagando de quê? De geleiro Ah, tá Vai, vai, vai Matei 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 Vai, João Vai, João Ó, tem um lá Ai, tá Tá, você conta três Cuidado, as costas também, João As costas Costa, 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 costa Costa, corre Moça Ai Nossa, que quinta João Nossa, João até caiu, galera Explodindo tudo aqui Nossa, você caiu Vai, João Vai, João Tá bugando o negócio Caiu Nossa, ele ficou na água Vai, João Vai, João Vai, João Vai, João Não Não Morri Morreu, easy Ah, não Acabou o gozo, viu? Eu vi Droga Bom, pessoal Voltando aqui pra segunda partida Vamos lá, João Nossa, vim com espada de pedra Pedra Ué, já comecei bem Quase uma assalda dourada E uma espada que a morte Então já passa a espada, vai Ah, já sim Já sorte a espada pra nós, vai João, cuidado pra você não morrer no parkour igual aquele vídeo Pelo amor de Deus, velho Nem morri, tá doido? Você morreu sim Você fez um parkour igual uma jumenta Mentira Ah, então vai Quero ver se você consegue pular lá, vai Calma aí Calma aí Eu tô arrumado Eu queria Olha, a espada de diamante fica pra mim Não, dá essa espada aqui Ah, ó, João Não dá Dá uma aí Só pensei Só pensote Ai, tá bom Aqui você não consegue fazer Ah, não? Não Vem, João Vem, João Deixa eu colocar a enderpeel na mão Ó, eu cair Morri Morri Morreu mesmo? Morri Morreu mesmo? Morri Você é horrível, né, João Vitor? Pelo amor de Deus Ah, não Que vergonha, mano Eu falei que você ia morrer Nossa, já matei dois caras aqui, João Fica vendo Fica vendo Tem um Ah, filha da mãe Bom, pessoal Voltamos aqui pra próxima partida E vamos lá Eu comecei bem essa daqui, João Nossa, eu também Eu vim benzinho até Eu tô quase fugindo Sério? Já dividi com os parças aí Aqui, 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 aqui Ué, cadê o outro nosso parça? Eu acho Não, tem um cara aí O cara chama o Onix O cara tem o nome do Pokémon Nossa, ele surgiu aqui do meu lado Tá Ah, tá bom que eu vou fazer esse parkourzinho Ah, ele é do meu time, ué Ele também não sabe fazer parkour Ele tá completando os negócios aqui Vamos ver Sharp nos dois Beleza, vem, João Vem Tô indo Pelo amor de Deus Misericórdia Vocês dois, hein Vai, vai, calma Deixa eu Ó, tem cara azul ali, João Cuidado Eu vou Cuidado, cuidado Aqui, ó Já toma Você viu eu matando? Opa Você não gravou isso, Wolf? O que você fez? Nossa, eu matei o cara na vara de pesca É sério? Ó, tem cara aí Tem cara no meio É, um cara errou o pulo aqui Errou Ó, ali, ó, o ovo Ó, o outro Ó, o outro Vermelho Vermelho, João Vermelho, vermelho, vermelho Ai, ai Vermelho, já vaza Já vaza Tá Tem uma sandorada aí, João? Não Troca Tá Vamos fazer um parkour Aqui, o vermelho Nossa, a espada de dima do nosso time Calma, calma O cara não tá achando que vai escapar, né? Não, ele não tá achando que vai pra minha ilha, né? O cara não tá achando que vai usar a minha ponte, né? É, já toma esse combi, vai Toma Beleza Eu roubei a espada de diamante do nosso time Ele tá sem espada? Aham É porque ele tava encantando Aí o cara do vermelho chegou E ele dropou a espada Ó, tem só aquele cara ali, João Fica vendo Uou Na mão, vai Na mão, tá Nossa, aí já pega Já toma na mão, né? Já toma na mão, né, João Vitor? Calma aí, cadê o resto? Eu matei, né, João? Óbvio, né? Óbvio Agora que eu peguei a minha espada de knockback O cara falou no chat I don't have a sword Bom, pessoal, vamos lá Opa, vim com a espadinha de... Comecei uma merda Sério? Essa eu... Nossa senhora Uma merda quanto? Tipo, merda buff Tipo, merda tipo... Gamer Master, assim? Não, isso aí é bom Isso aí é uma merda boa? Tá, lógico que eu tô indo pro meio já, né, João? Óbvio Óbvio Eu acho que eu já cheguei lá Caraca, tem dois... Três times só Não tem vermelho, velho Caraca Eu acho que tem vermelho Não tem, não Nossa, então é... Ai Quase caí, velho Não, esse cara não vai pegar a minha mão, não Esse cara não... Filho da mãe! Filho da mãe, velho! Vamos deixar ele... Nossa, vamos deixar ele sozinho aqui? Nossa, velho Eu tô ficando puto Juro, mano Que skin feia houve Não, olha a sua, João A minha é isso aí Só por... Ah, ia colocar um drop ballzinho Olha, João, subindo Subindo Nossa Já toma Vai Ó a Duda aí Ó a Duda aí É a Duda É a cachorra da minha... É a Duda É a Duda É a Duda Cala a boca! É a Duda que o Rezende tem medo ainda Não é a Duda A Duda não mate assim Tá, João, vou lá É um tipo de macho Vou lá Fui, João, fui! Fui aonde? Fui Fui Vem, João Vitor Não Vem, vem Você não foi Óbvio que foi Você não foi Óbvio que foi Não tem um cara que já... Não tem um cara já me matando aqui, né? Mentira Não tem um cara que me matou, né? Mentira que ele te matou Matou Um hit, ele morre Batei Ah, mano Eu comecei, tipo, bosta Nossa, você já foi melhor, hein, João Vitor? Tá mesmo Você já foi muito melhor Mas tá Não tem nada de bom aqui Voltar pro meio, então Caraca, João Você é ruim, mano Aham Vou bugar seu bloco Você para? Você para? Tá Tem eu, meu time Mais dois, João Então vamos Tentar achar Ah, seu time Hã? O bloco debaixo dele Dá vontade de matar mesmo Filho da mãe, velho Mata Ó, o amarelo tá na... Tá onde? Seu aliado tá matando Sério? Matou E o azul tá onde agora? Deixa eu ver Ele tá... Nossa Ele tá, tipo Em diagonal do Fist Numa ilha que tem canhão de... Aqui? Não, calma Deixa eu chegar Aqui? Cadê você? Não É do outro lado Do outro lado? Ali? Aquela ilha pequena Beleza Não, você errou Não, você errou Não pegou embaixo da ilha Tá, agora ele tá na ilha aí Debrei ele Debrei ele Aqui Aqui Na picareta, João Pra você, hein Pra você, baby Ué, cadê ele Cadê ele? Cadê ele? Ele tá escondido Aonde? Quebra essa parede aí Ei, doado Achei Filho da mãe Vai morrer Filho da mãe Vai morrer Filho da mãe 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 Mas, bom, pessoal Esse daí foi o vídeo de hoje Eu sou muito melhor Que o João Vocês viram, pessoal Que eu vi É, o cara morreu Não vou nem falar nada Filho da mãe Filho da mãe Então, pessoal Deixa aí nos comentários O que vocês acharam Beleza É muito importante E é nóis Então, eu conto com o like O favor de vocês aí embaixo Que é muito importante Para o vídeo Reparei o canal Eu vou deixar meu Twitter Na tela Porque é que seu irmão Fala, João Vou sair no Twitter Eu vou deixar na tela Aí na descrição do vídeo Resumei ele lá Eu nem sei Mas é isso aí, galera João, você quer falar alguma coisa? É, eu quero falar Que o fim é Muito ruim E... E valeu Então, é isso aí O canal do João Tá na descrição Se inscrevam lá E é nóis, galerinha Deixa aquele like Pobrito Abraço Beijo Atrapa Mais, mais, mais Fui Tindão